O STF, Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Máxima, rejeita ação movida por médicos peritos sobre ou contra o uso de telemedicina no INSS. Vejam o que está acontecendo. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, o STF, rejeitou o mandado de segurança ajuizado pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, a ANMP, contra o uso de telemedicina na realização das perícias médicas do Instituto Nacional do Seguro Social. O procedimento havia sido determinado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, em razão da pandemia do novo coronavírus. No pedido, os médicos peritos argumentam que a determinação do TCU extrapola suas competências e contraria a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que veda ou que proíbe o procedimento. Só que o STF não acatou este pedido. Realmente o que os peritos médicos queriam era que não houvesse a telemedicina. Mesmo com o médico do trabalho da empresa, junto com o trabalhador que está solicitando o auxílio-doença, do outro lado deste vídeo, desta teleconferência. A questão toda fica nisso. Um gargalo de 2 milhões de pedidos no INSS, mais de 1 milhão pedindo perícias médicas e os peritos dificultando. Vejam bem, isso é dificultar o acesso ao benefício. Ainda bem que o STF não julgou o procedente. A ministra Rosa Weber não aceitou. Ela disse que pode muito bem fazer. Nós estamos em tempos de pandemia. E parece que é isso que os médicos não querem ver. Para a ministra Rosa Weber, no entanto, a vedação à telemedicina pelo Conselho se aplica a períodos de normalidade e não se abarca a, entre aspas, excepcionalidade da crise ocasionada pela pandemia de Covid-19. Fecho aspas. Ainda de acordo com a magistrada, a determinação do TCU é para que os órgãos de governo criem um protocolo emergencial para a realização do procedimento. Apenas uma pergunta. Quando esses peritos médicos pretendem voltar? Quando? Nunca mais? Querem ficar em casa para o resto da vida? Eu já falei aqui em vídeos anteriores e vou repetir. Se o cidadão não quer trabalhar, independentemente que ele seja gari, afaiate, professor, médico, perito, coloca para fora. Substitui. Já era para ter feito isso há bastante tempo. Esse pessoal é contratado. Se o médico perito não quer trabalhar, substitui. O INSS pergunta. Você quer voltar com segurança? É através de uma telemedicina. Veja bem. Vejam só isso. E o médico perito não quer. Do lado de cá do INSS ficaria o perito. Do outro lado da videoconferência, o trabalhador, juntamente com o médico do trabalho da empresa. Essa telemedicina só valerá para um grupo restrito de empresas, grandes empresas que têm médico do trabalho. E nem isso o perito médico do INSS quer fazer. Este é o problema. Vou repetir. Se não querem trabalhar, bota para a rua. Demite. Procura quem quer trabalhar. Porque o povo não pode ser prejudicado por meia dúzia de pessoas que não querem trabalhar. Já falei para o INSS. Demita-os. Coloca na rua, pessoal. E coloca para trabalhar quem quer trabalhar. Existem por aí muitos médicos peritos que querem trabalhar. Faz essa dimissão e demite esse pessoal. Pergunta. Você quer? Não quero. Rua? Vai procurar outro lugar para trabalhar. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, dia 14 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos. Um beijo para trazer ao capítulo dos vídeos. Paso Letras Inscreva-se O fardeiro Inscreva-se Inscreva-se